Olá pessoal, é uma outra para nossa coleção, Chitsis Bractensis, acho que se pronuncia assim, no modo correto, é uma coleção de nossa coleção, o pessoal confunde muito com o Cataceto, mas isso aí é um palete distante, um primo assim, vamos dizer, ocorre na América Central, México, Guatemala, cultivo pessoal, aparentemente, qual do Cataceto, inclusive dá muito ácaro também, é terrível, ácaro, eu acho que não tem nada que o ácaro não ataca, né, também é uma parte bem antiga da nossa coleção, ainda está abrindo a flor, mais, é para vocês terem uma noção, né, existe outra variedade dele, uns anos atrás eu vi alguma postagem, alguma cor diferente, não sei se é variedade, eu só conhecia esse até então, mas é uma plantinha muito bonita, tem coleção, certo pessoal, adubação mesmo também, das outras orquídeas, o único detalhe que eu falo é para tomar cuidado com o ácaro, né, que o ácaro também ataca ele bonito também, e é isso pessoal, óh, 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 óh!